O último episódio da primeira temporada de Solo Eleven com certeza me encantou demais E eu preciso vir aqui falar pra vocês o que eu achei desse episódio incrível E eu tenho certeza que muita gente aqui ainda não conhece esse anime E chegou nesse vídeo aqui de paraquedas e vai acabar amando esse anime demais Mas bem, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal Eu sou o HDR e se você gosta de conteúdo de cinema Aproveita e me segue pra não ficar de fora de nenhum vídeo novo por aqui Até porque nesse canal aqui eu faço muitos vídeos de dicas e principalmente séries e animes e filmes Que eu estou assistindo no momento, então aproveita e me segue pra não ficar de fora de nenhum vídeo novo por aqui E sem muita relação, vamos falar desse episódio Esse episódio foi uma continuação direta do episódio 11 E sim, a gente estava literalmente no meio da dungeon lá Que ele estava literalmente tentando descobrir a nova classe que ele ia adquirir E finalmente a gente sabe que classezinha é essa Mas calma, aconteceu muita coisa até lá Porque ele literalmente quase foi de Vasco Foi por muito pouco que ele não foi E justamente ele só acabou não indo porque ele acabou esquecendo de fazer missão de era dele E meio que o sistema, o jogo, entre muitas aspas, acabou salvando a vida dele E isso querendo ou não foi uma coisa muito boa pra ele E acabou ajudando ele a evoluir e se recuperar e se curar E aumentar as habilidades dele pra conseguir literalmente encarar toda aquela horda de guerreiros E aquilo ali foi uma coisa fenomenalmente incrível E assim, obviamente, teve uns mini arquinhos ali aparecendo algumas outras coisas Aparecendo durante os episódios Só que assim, vamos combinar Que ninguém estava dando a mínima pro resto das coisas que estavam acontecendo Tipo, ah, a irmã dele viu que ele não voltou pra casa Tipo, eu quero ver a ação Eu quero ver a luta Eu quero ver ele descobrindo a classe dele, entendeu? Eu quero ver a irmã que fez um sanduíche e ele não comeu, entendeu? Então sim, vamos partir pro que interesse Então sim, o sistema literalmente acabou salvando a vida dele, né? Fazendo com que ele fosse pra aquele deserto gigantesco Ficando algumas várias horinhas E na hora que ele voltou, literalmente, já muito mais guerreiro Só que obviamente a gente sabe o que aconteceu Que ele encarou todos de frente Foi um espetáculo visual Literalmente assim Estava esperando muito por esse momento Que tivesse mais ação dentro desses episódios Até porque teve alguns episódios ali que eu sei Que realmente eles falharam bastante Mas finalmente eu posso admitir pra vocês Que nesses últimos episódios, pelo menos Eles conseguiram acertar demais E quando eu digo acertar demais Não é só questão de luta E sim de efeito visual Que eles conseguiram fazer com cada efeitinho Porque assim, ó Surreal isso Surreal demais Sem contar que no momento ali Que ele tava literalmente prestes a ganhar a nova classe Ele acabou ganhando a classe de necromancer Ele ficou pensando, tipo Mano, não quero isso Pra que eu vou ser um necromancer? Não quero Ele recusou no primeiro momento E o sistema literalmente perguntou pra ele de novo Tem certeza? Aí nessa segunda pergunta Ele acabou aceitando a classe necromancer Só que por conta de alguns fatos acontecendo Que ele literalmente ganhou bônus De literalmente ter matado todos os bichos Ter feito um tempo recorde Ter sobrevivido Não ter tomado dano E ter aguentado até o final E algumas outras milhões de bilhões de coisas bônus Que ele ganhou Ele literalmente passou pra um novo nível Que ele pulou a classe necromancer E virou o rei lá das sombras Coisa insanamente linda de se ver Que visualmente falando A gente precisa falar que Que ficou perfeito Sem contar Sem contar Que ficou muito lindo de ver Obviamente agora a gente sabe Que toda vez que ele falar Erga-se Todos os mortos na volta dele Vão literalmente se levantar E fazer parte da Como é que se diz? Dos guerreiros das sombras dele Digamos assim Que assim Efeito visualmente falando Lindo demais Esse episódio Me pegou demais Obviamente eu já tinha uma ideia Que de fato isso sim ia acontecer Mas assim Eu não tava preparado Que fosse dessa maneira E lembra daquele guerreiro vermelho? Então Ele literalmente Se ergueu Pra ele Ai meu Deus Foi inicial Coisa bizarra Que eu não tava pronto pra assistir E assim Que bom que aconteceu Porque ele literalmente Tá com um guerreiro Literalmente do mesmo nível Que ele Do lado dele Só que um guerreiro das sombras Então assim Incrível demais E há especulações De que esse anime Vai ter Seis temporadas Então provavelmente A gente vai ver Muita história Até porque a gente sabe Que no mangá Original A gente tem Muita história Mas muita história mesmo E eu particularmente Dimito pra vocês Que eu tô muito ansioso Pra ver Mais dessa história Obviamente Essa primeira temporada Recém terminou E eu já tô ansioso Pra segunda E ainda nem foi confirmado Nem nada Tipo alguma coisa De data Mas assim Comenta aqui O que vocês estão achando Porque assim Não sei Eu tô sem palavras Eu tô achando tudo Incrivelmente demais E esse anime Me pegou desprevenido E eu adorei demais Assim Não tava pronto pra isso E aproveita que tu chegou Até aqui nesse vídeo E diz aí também Aqui embaixo O que vocês acharam desse anime Até porque particularmente Esses dois episódios Eu achei incrível demais E eu quero muito saber A opinião de vocês E se chegou até que gostou Desse vídeo Aproveita e deixa seu like E se inscreve no canal Se não for inscrito E até o próximo vídeo Tchau